Eu acho que uma das propostas das mais eficazes seria uma negociação partidária entre os partidos políticos, um diálogo. Eu não sei até que ponto os outros partidos têm um valor em troca para oferecer ao MPLA, mas penso que um diálogo entre os partidos seria fundamental. Outra solução é o próprio MPLA ganhar consciência. O MPLA tem um poder que não é um poder próprio, é um poder delegado pelo povo soberano. Então o MPLA está no exercício desse poder, não para satisfazer os interesses do próprio partido ou de um grupo específico do partido, ou até do titular do poder executivo ou do presidente do partido. O MPLA está no poder e deve cada vez mais consciencializar-se que está naquele lugar para realizar, digamos assim, os interesses e as preocupações do povo. E isso é muito simples. É que se o MPLA não começa a ganhar a consciência nessa perspectiva, já ficou provado em 2022 quais são parte das consequências. Aliás, os níveis de popularidade do MPLA já andam muito baixos. Então talvez agora, mais do que enviarmos outra vez o povo às ruas para ser preso, para ser violentado, seja a hora de os líderes do MPLA, eles próprios, começarem a ganhar consciência sobre a função do poder que lhes foi atribuído. E o poder que lhes foi atribuído só tem uma função, servir o povo. Não servirem-se, nem servirem-se deste poder para outros fins, mas utilizarem este poder para servir o povo. Isso é muito simples e somos todos irmãos. Nós nem precisamos de iniciar um diálogo belicista do tipo o MPLA tem que ser eliminado. Não! Eles têm que existir, eles são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos. Alguns são maridos das nossas irmãs, outros são mulheres dos nossos irmãos. Eles são nossos irmãos, efetivamente. E nós temos de aprender a ganhar consciência sobre o nosso sentido de pertença ao Estado. Por que é que nós estamos nesse país e o que é que devemos fazer por ele? Mais do que um Lexus, mais do que um Prado. Nós estamos aqui para construir um futuro comum. Construir esse ideal onde todos se sintam partícipes, onde todos se sintam bem. Este é o único ideal. E hoje já ficou provado que não basta... Não importa quanto dinheiro as pessoas tenham, elas não conseguem viver em Angola. E se você tem aquele recurso que te pode proporcionar bem-estar, mas você não pode usufruir do bem-estar na sua própria terra, então você é uma alma perdida. É um cidadão sem pátria. Não importa quanto dinheiro as pessoas tenham, mas você não pode usufruir do bem-estar, 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 mas você não pode